E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Zidane chamou o Reinier para treinar com o time principal do Real Madrid. De acordo com informações do jornal Azo, o jogador já foi a Valdebebas, fez os exames para o novo coronavírus e assim que sair o resultado e for negativo, ele já poderá começar a treinar com o grupo. De acordo com informações do jornal Marca, isso já poderia acontecer nesta quarta-feira. Nesta terça-feira, o Real Madrid passou a treinar em dois grupos de até 14 jogadores. E para completar os 28, foi que Zidane chamou o Reinier e outros quatro jogadores das categorias de base. O Bayern de Munique venceu o clássico contra o Borussia Dortmund fora de casa no Signal Iduna Park por 1x0. deram um golaço de Kimmich por cobertura ainda na primeira etapa. Com a vitória, os bávaros alcançam os 64 pontos na competição e a liderança mais do que isolada, já que deixam o Borussia Dortmund na segunda colocação com 7 pontos a menos, 57 pontos na tabela da Bundesliga. Faltam seis rodadas para o final da competição e os bávaros se aproximam de mais um título. Anote aí na sua agenda. Ainda não é oficial, mas o desejo de La Liga é que o Barcelona volte aos campos no dia 14 do mês de junho, duas e meia da tarde, horário de Brasília, contra o Mallorca fora de casa. É um domingo. La Liga precisa apenas de a confirmação, se poderá ou não ter as suas rodadas disputadas a partir do dia 11 de junho. O governo já deu o sinal verde para que as competições voltem a partir do dia 8. Agora falta apenas que o Ministério da Saúde autorize que as equipes passem a treinar de forma coletiva a partir do dia 1. Barcelona teria praticamente dois meses de preparação com o grupo completo antes da volta aos gramados. Na segunda rodada de testes para o coronavírus, a Premier League havia anunciado no último domingo que apenas dois dos 996 testes realizados haviam testado positivo e hoje a identidade de um deles foi revelada. Trata-se de Aaron Ramsey, o goleiro do Bonomoff. Ele havia testado negativo na primeira rodada e agora terá que se isolar por sete dias até o próximo teste. Enquanto isso, a Premier League se encaminha para uma votação importante nesta quarta-feira. Trata-se da aprovação da fase 2 de retorno aos treinamentos, agora com contato físico inicialmente entre pequenos grupos de jogadores. O Milan informou nesta terça-feira a situação do atacante Ibrahimovic e ela é muito menos grave do que se imaginava. O sueco tem uma lesão na panturrilha, fará um exame normalmente em 10 dias e deve ficar fora dos gramados por cerca de um mês. O tendão de Aquiles, que poderia ter sido lesionado, está intacto. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.